Nem todo dia eu preciso falar que te amo Cê sabe que eu te amo Hoje a noite é da gente Já sabe o que te espera Depois de curtir um bom pagode de favela Confia em mim Isso é só de segurança sua Já tenho tudo e não preciso procurar na rua Confia em mim Isso é só de segurança sua Já tenho tudo e não preciso procurar na rua Na cama você arrasa E as melhores fantasias A gente realiza em casa Já tenho tudo e não preciso procurar na rua